Ele concede entrevista exclusiva à Itatiaia. Bom dia. Bom dia, Helene. Bom dia, ouvinte da Itatiaia. Estou à tua disposição. O senhor deixa a prisão em novembro, é a primeira vez que visita Minas Gerais. Por que visitar nesta data? E por que visitar Minas Gerais neste momento, logo no início da trajetória do senhor, novamente fora da prisão? Olha, Helene, primeiro porque quando eu saí eu tinha um compromisso que era uma oferta cultural em Pernambuco. Eu fui, depois eu fui à Bahia, depois eu fui ao Rio de Janeiro e depois nós entramos numa fase de Ano Novo de Natal em que não é recomendável você ficar fazendo política. Esse ano eu vou começar a ter uma atividade normal, vou começar a viajar ao Brasil, vou começar a discutir os problemas do Brasil. E aqui foi muito interessante, porque ontem eu vim num seminário do CETERRA, num curso que eles estão fazendo. O MST está completando 36 anos de fundação agora e ontem eu ganhei de presente uma foto que eu participei em janeiro de 1985 da fundação do MST. Então, aí depois eu estou convidado no MAB para a gente fazer um ato em homenagem ao povo, sabe, falecido em Brumadinho, em protesto pelo descaso da Vale com relação às vítimas e com relação à própria cidade. Portanto, é um dia intenso, vou ter uma reunião hoje ainda com vários dirigentes do PT, aproximadamente umas 150 pessoas, e amanhã eu vou ter um debate com intelectuais aqui em Minas Gerais. Agora, em todos os estados que eu visitar, eu vou fazer questão de ter um debate com intelectuais e vou também fazer questão de ter um debate sobre a questão cultural brasileira. O senhor acompanhou da prisão a cobertura sobre o rompimento da barragem em Brumadinho. Qual que é a avaliação que o senhor faz? O senhor acha que tem uma meia curva dos governos, considerando que nós tivemos diversos governos, inclusive petistas, ao longo dos últimos anos. Em relação à fiscalização, a regras mais rígidas, como é que o senhor avalia tudo o que aconteceu até então com esses dois movimentos seguidos aqui em Minas Gerais? Olha, Edilene, quando eu estava na prisão, que passou aquela cena da barragem explodindo, ou seja, a gente não acreditava que fosse um acontecimento no planeta Terra, parecia uma coisa de outro planeta. Então é o volume, sabe, de lama e o desastre ecológico que aconteceu e mais ainda o desastre, sabe, o verdadeiro genocídio com, sabe, 259 pessoas que já foram achadas. Eu acho que certamente que houve descaso na fiscalização, certamente houve. E certamente alguém na Vale, alguém que cuida da manutenção, alguém que cuida da fiscalização, não sabia que tinha problema. Acontece que quando as pessoas pensam apenas no lucro, na acumulação, as pessoas nunca querem gastar dinheiro em outras coisas, outras pessoas permitem, sabe, que aconteça uma coisa dessa, para a gente começar a levar mais a sério a questão ambiental, a fiscalização e a fiscalizar melhor a mineração, sabe, no nosso Brasil e sobretudo no estado de Minas Gerais. Eu te confesso que dessa coisa toda tem uma coisa que a gente tem que dar os parabéns, que é o trabalho dos bombeiros aqui em Minas Gerais. Sinceramente, eu fico ouvindo, fico escutando as pessoas falarem, fico lendo. E quando você sabe que as pessoas já conseguiram encontrar 259 cadáveres, que as pessoas estão há um ano já trabalhando de dia, de tarde, com chuva e com sol, sabe, é quase que a gente chegar aqui, está aqui, vai encontrar todos que morreram. Eu acho que merece parabéns, acho que cada homem, cada mulher, cada pessoa que trabalhou no resgate merece, sabe, uma homenagem profunda da sociedade brasileira, porque tentaram fazer uma festa, tentaram fazer uma fotografia, trazendo gente de fora, quando na verdade o que vale são as pessoas de dentro, que conhecem o solo, que conhecem as pessoas, que trabalham com alma e eu acho que eles merecem ser reconhecidos nacionalmente pelo trabalho digno que fizeram. Nesse mais de um ano e meio que o senhor passou na prisão, em algum momento o senhor acreditou que o senhor poderia morrer na prisão, não seria solto jamais? E qual notícia externa ou relacionada ao universo do senhor, relacionada à política nacional que mais impactou o senhor quando o senhor estava lá? O que o senhor pensava? Olha, primeiro, eu não penso na morte, sinceramente, eu sou uma pessoa que gosta muito da vida, eu penso na vida, eu sei que ela vai vir, mas enquanto eu puder escapar dela, ela vai correr muito para poder chegar perto, pelo menos. Então eu não penso na morte, eu penso na vida, eu penso no dia de amanhã, eu penso no futuro, que é o que interessa para a sociedade brasileira. Eu fiquei muito, muito, muito chateado, muito triste com a mentira do meu processo, e sobretudo quando o ministro Balboza me proibiu de ser candidato. É importante lembrar que quando eu fui preso, eu fui preso porque eu me entreguei à Polícia Federal, porque eu poderia ter saído do Brasil, eu poderia ter ido para uma embaixada, eu poderia ter ido para outro país, eu resolvi me entregar porque eu precisava desmascarar o Moro, eu precisava desmascarar os procuradores da Lava Jato, eu precisava desmascarar aqueles que mentiram contra mim, aqueles que continuam contando mentira, então eu não vou fugir não, eu vou ficar aqui na barba deles, com a Polícia Federal, consciente que eu tinha uma tarefa. E eu tinha certeza que eu poderia ser candidato, porque até então as pessoas poderiam ser candidatos subjuntos, quando de repente o ministro Balboza tomou a decisão de que eu não posso ser candidato. Realmente eu fiquei vaqueado porque eu tinha crescido 16 pontos depois que eles me prenderam. E eu queria fazer da prisão, sabe, uma fotografia, sabe, do Brasil que nós construímos, do Brasil que foi o melhor período de inclusão social da história de 500 anos. E isso me frustrou, mas o que aconteceu comigo aqui? Aquilo me alimentava, me alimentava. Quanto mais havia coisas contra mim, mais me alimentava de resistir, de brigar e de lutar, que é o que eu vou fazer. O senhor tem medo de voltar para a prisão? Não, não tenho. Não tenho. Só acho que pode acontecer com mais o seu problema. Eu trabalho com a perspectiva porque eles abrirem uma série de inquérito, uma mentira atrás da outra e eu sei o que eles querem. Desde o impeachment da Dilma, eu sei o que está por detrás dos interesses econômicos das grandes potências nesse país, eu sei o interesse que tem por detrás de desmontar a Petrobras, de desmontar as indústrias de engenharia. Ou seja, nós já tivemos um prejuízo econômico de 142 bilhões de reais. Que interesse é esse? É o interesse econômico, o interesse nas nossas empresas, o interesse em desmontar aquilo que o Brasil está virando competitivo. Por exemplo, a indústria de engenharia brasileira, ela pode ter cometido erro se o dono de uma empresa qualquer, sabe, praticou roubo. O que se faz no mundo moderno? Você pega o dono da empresa e permite que a empresa continue trabalhando, gerando emprego e pagando salário. Aqui não. Aqui o Ministério Público e a Justiça quebraram as empresas. Agora, quem vai entrar no lugar dessas empresas brasileiras? Empresas estrangeiras, notadamente americanas. Quando você destrói a indústria naval, o que está por detrás disso? Você comprar navio em Singapura, comprar navio na China, ao invés de você produzir, gerar empregos aqui. E isso é o que mais aconteceu aqui e é contra isso que eu me ensujo, porque eu acho que você pode prender 50 empresários, você pode prender 50 políticos. O que você não pode é destruir as empresas que geram empregos e que geram riqueza para o país. O senhor acredita que vai conseguir anular o resultado dos julgamentos do senhor até então, recuperar os direitos políticos e pretende concorrer em 2022? O senhor acha que pode ter como adversário, por exemplo, o juiz Sérgio Moro? O senhor acha que ele vai se candidatar? Oi, Helene, já hoje uma unanimidade internacional entre juristas, entre políticos de toda a Europa, entre políticos, inclusive dos Estados Unidos, gente do Partido Democrata, juristas, pessoas como, sabe, os candidatos, democratas, deputados que assinaram a baixa assinada em minha defesa. Há uma unanimidade nacional e internacional da minha inocência. O que que existe? Existe uma campanha massiva de sustentação da mentira, porque a mentira foi muito grande e você não vai aceitar desmitir lá rapidamente. Então, eu posso ser condenado outra vez e vou resistir do mesmo jeito e vou brigar do mesmo jeito e vou denunciar do mesmo jeito, porque o meu desafio é o seguinte, eu já provei a minha inocência. Eu desafio o Moro, ele agora é ministro, eu desafio o Ministério Público da Lava Jato à Força Tarefa, a provar à sociedade brasileira um erro cometido por mim. Se provarem um erro cometido por mim, fica claro que eu cometi um erro, então eu pagarei. Mas enquanto não mostrar um erro que eu cometi, eu vou desmascará-los, chamá-los de mentirosos, porque é o que eles são, na verdade. O senhor acha que recupera os direitos políticos e pode concorrer em 2022? O senhor quer? Olha, eu vou brigar por isso, porque está acontecendo no Brasil hoje tudo aquilo que nós denunciávamos na minha defesa. Quando o Intercept surge há seis meses atrás, fazendo a denúncia das gravações que o Glenn teve acesso, ou seja, aquilo vinha apenas referendar e confirmar tudo aquilo que a gente tinha escrito na minha defesa. Como é que o senhor avaliou a denúncia do Ministério Público Federal contra o Glenn? E o senhor acha que o Moro pode ser candidato? É o maior ato de perseguição política um jornalista que eu tenho conhecimento na história do Brasil. Ou seja, ao invés do Ministério Público se explicar a opinião pública, ao invés do Moro se explicar a opinião pública, eles resolvem tentar, como todos os ditadores, calarem aqueles que denunciam, aqueles que gritam, aqueles que não aceitam a culpa. O Glenn prestou um grande serviço à democracia e à imprensa brasileira. E, lamentavelmente, eles não querem que a sociedade saiba das mentiras que eles contaram. Nossa entrevista está quase terminando em 2022. Se o senhor for candidato, já saiu uma pesquisa recente mostrando o Bolsonaro, o senhor, o Cílio Moro em quarto lugar. O senhor acredita que o senhor vai enfrentar aqui? O senhor acredita que o Moro estará nas urnas também? Eu acho que ele quer estar. A denúncia contra mim é o pretexto mais forte de que ele já era político naquela época, de que a toga só valeu para acobertar as mentiras que ele contou. Você está lembrado que, quando eu fui prestar depoimento, eu falei, ô juiz, você está obrigado a me condenar, porque a mentira já foi muito longe, não tem como voltar atrás. E eu fui condenado. E qual foi o crime? Fato indeterminado. Ou seja, nem ele sabe o crime que eu cometi. Então, eu não sei se eu vou ser candidato, Ediliano, porque eu tenho 74 anos de idade, daqui a três anos eu vou estar com 77, tem muita gente nova surgindo. A única coisa que eu quero é continuar tentando melhorar o nível de consciência da sociedade brasileira para que o povo não se deixe enganar. Na eleição de 2018, a novidade era as pessoas dizerem, eu não sou político, eu não sou político. O Bolsonaro conseguiu passar para a sociedade brasileira que, depois de 28 anos de mandato, ele não era político. Então, você viu o governador de Minas Gerais, você viu o governador do Rio de Janeiro, todo dizia que não era político, que não era político, e você percebe que eles não estão preparados para o exercício da administração pública. Porque é preciso mais do que conhecer como se administra um posto de gasolina. É preciso conhecer como se administra a alma do povo brasileiro. Nós temos um minutinho encerrando, depois a gente continua a nossa entrevista que vai ficar disponível no podcast Aprenda o Jogo, inclusive na íntegra, com mais perguntas. Mas só para encerrar, eu queria perguntar o senhor rapidamente qual que é a avaliação do senhor da demissão do ministro da Cultura e agora a Regina Duarte, convidada para assumir o carro. Olha, o ministro da Cultura deu uma declaração inadmissível. Você tentar avocar o nazismo depois do que representou o nazismo para a humanidade não tem sentido. Eu espero que a Regina Duarte seja uma secretária da cultura que se preocupe efetivamente com a cultura no Brasil. Só isso. Nós ouvimos o ex-presidente Lula em entrevista exclusiva à Itatiaia. O restante da entrevista permanecerá na íntegra no podcast Abrindo Jogo. Kátia Eustáquio é com vocês.